e aí galera beleza estamos aqui mais uma vez aqui ó fazer um box e aí pessoal da shop b comprei um game um jogo do call of duty advance na promoção a frete grátis parecido bacana da natal em baratinho comprei legal a nota fiscal fiscal embalagem topada mesmo aqui ó e aí pessoal quando você for comprar um jogo aí é com dvd alguma coisa assim nesse tipo desse tipo de mídia assim sabe pede ao vendedor se for possível ele não só faça embalagem legal por fora mas por dentro sabe se for um jogo usado né no caso é claro que um jogo novo se rasgar o plástico não dá né mas o jogo usado o novo também acontece mas como não tem como fazer aí no no usado vocês falam isso eu sempre tô comprando jogo usado lá na mercado livre mas aqui o jogo legal em balada todo embalado porque é quando eu compro jogo usado fica meio que me desgastado aqui dentro nessa parte aqui né que tem aí eu peço sempre o vendedor para ele colocar um espuma em alguma coisa Até um papel higiênico colocar dentro, sabe, porque... Olha, tá ocupado. Pra que não solte o CD. O CD sempre solta lá dentro. Poxa! Pô, vem arranhado. Durante o sacode dos Correios aí. Vocês sabem como os Correios é de bolo. Olha aí, novinho ali. Cara... Topado. Deixa eu ver se tem um código. Não, não vem. Não vem o código, não vem nada. Só... CD, ó. Vem nessa parte aqui, galera. Vem solta. Isso aqui. Ó, beleza. É isso. Daqui a uns, sei lá, uns 5 dias, vou fazer um novo aí. Um box aí de um headset bacana que eu comprei aí. Vou dar uma dica pra vocês, beleza? Valeu. Fui. Tchau, tchau.